Gente, eu sei que eu demorei, mas eu tô aqui pra mostrar os produtinhos que a Evelyn me deu e eu tô roca pra caralho. Já aviso antes que vai ter vídeo novo, eu gravei igual hoje, tentei esperar o máximo, mas consegui gravar, espero que vocês gostem. E como vocês sabem, sexta eu tenho show e eu tenho que estar bem, então eu tenho que ficar bem de molhozinho pra conseguir sexta cantar bem. Enfim, eu tô de molho, não saio de casa, mas eu vou ter que viajar, né, hoje, mas enfim, rezem por mim, galera. Seguinte, eu tentei deixar... Meu Deus, eu sempre faço isso e meu cabelo fica uma bosta. Tá, gente, seguinte, eu tentei deixar as coisas na caixinha, o máximo que eu pude, mas de tanto que eu usei, algumas caixinhas eu perdi. Enfim, eu vou mostrar aqui, tá? Essa paleta aqui de sombra, que dá pra ver que já tá toda usadinha, eu ganhei da Evelyn e, gente, sério, é muito boa. Pelo menos pra mim, minhas maquiagens, inclusive agora, ó, são todas, tipo, com cores mais nesse estilo, mais marrom e tal. Porque como meu olho é verde, o marrom destaca mais o meu verde e, assim, então é muito boa, tipo, pro dia a dia também, sabe? Agora, outra coisa que eu uso muito é esse glitter, que eu uso geralmente aqui, assim, ó, ele é super brilhoso, que, inclusive, tem várias cores. E essa daqui, tipo, é mais pra sair, sabe? Que nem agora, eu não tô com esse aqui, porque ele é muito brilhoso. Mas, vocês podem ver a maquiagem que eu fiz no meu aniversário. Toda maquiagem eu usei com os produtos da Evelyn, sério. Foram essas duas cores que eu usei nessa maquiagem, que eu vou mandar uma foto aqui pra vocês. Que aqui eu usei o branco e aqui o douradinho. E o batom que muita gente me pediu e que eu uso direto, direto, esse aqui, eu já mostrei a foto do batom, mas vou mostrar de novo, porque ainda tem muita gente me pedindo. A sombra que eu tô usando agora, esse marronzinho clarinho aqui. E a sombra que eu passei aqui na outra maquiagem é dessa... Ah, e também eu usei esse daqui, que é mais... é bem dourado, ó. Vou mandar foto também naquela maquiagem. Pra aquela maquiagem foram essas coisas que eu usei. Eu ainda nem usei tudo, dizendo a coisa que tem, gente. Mas agora eu vou mandar a foto dos batons, que eu ganhei também. É mais ou menos isso. Tem mais umas coisinhas que eu não tenho aqui agora. Mas, meu, tudo lindo, tudo muito bom. E o batom, gente, eu preciso dizer isso. Ele não sai. É a felicidade dos namorados. E principalmente das mulheres, né? Porque, principalmente quem tem namorado, eu nunca passava batom por causa disso. Porque aí o Whindersson reclamava. E juro, juro pra vocês, o Whindersson tá de prova que você tá olhando isso. Porque ele passa os meus snaps e eu passo os dele. Que como não sai aí quando a gente beija, né? Ou vai pra uma balada, quer pegar alguém. Passem esse mate que não tem problema. Sério, só a mulher sabe o ódio que é esse negócio de batom. Porque sai ou fica tudo melado. Mas esse não, assim. E, tipo, ele seca na boca, sabe? Então ele fica, tipo, bom. E mesmo pra comer, tipo, toma alguma coisa, não sai. O celular tá acabando a bateria, tive que sair de lá. É, depois era tipo, vou tacar. Mas, enfim, quem me acompanha sabe que eu não usava muito batom. E muito era em virtude disso, sabe? Mas agora... Então é isso, gente. Agora eu vou ficar um pouco com a família que daqui a pouco eu vou viajar. Valeu.